Paraná ee, Paraná ee, Paraná Com a transmute, irmãos, Paraná Com a transmute, irmãos, Paraná Paraná ee, Paraná ee, Paraná Paraná ee, Paraná, um globo nem começou Paraná, Paraná, Paraná Paraná, Paraná Paraná, Paraná Paraná, Paraná Paraná, Paraná, Paraná 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 Oi, sim, 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 oi, nao, nao, nao. Apoio de Deus, ao, nao, nao, nao.